Cinco dicas para um jantar que vai fazer você emagrecer. Dica número um, jante cedo. Vai facilitar a digestão e dar tempo para o seu organismo fazer toda a digestão antes de dormir. Coma muita salada e antes do prato principal. Muita, é muita! Rico em fibra, é um prato bem colorido, com muito nutriente, que vai fazer muito bem para a sua saúde e vai te dar saciedade. Reduz a quantidade comparado com o almoço, porque você não vai gastar tanta energia. Você não precisa de tantas calorias assim à noite para dormir, não é verdade? Escolha um carboidrato de baixo índice glicêmico. Exemplos, espiga de milho, arroz integral, feijão preto. Coma uma proteína, mas escolha uma proteína magra. Um filézinho de frango, um filé de peixe, um lombo de porco também é uma boa opção para o seu jantar. Agora a dica extra, se você quiser comer a sobremesa, claro que é melhor deixar ela para o almoço. Mas se você quiser comer a sobremesa, coma ela imediatamente após a refeição. Quanto mais tempo você demorar para comer a sobremesa, mais chance tem de ela virar gordura.